Pois é, pessoal. Acho que o Flamengo está com um problema. Um grupo LGBT Plus entrou com uma ação contra o time porque o time não usou a camisa 24. Vocês sabem, né? Qualquer número de camisa no Brasil é opcional. Menos o número 24. O número 24 é obrigatório agora, né? Senão, olha só, acusaram ele de violação de direitos humanos e homofobia por causa da roupa na copinha aqui do Brasil, né? Olha só que coisa. Essa notícia foi sugerida por Patriota Inflável na toga do Xandão, Migtal Casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, está rolando nesse momento... ou já rolou? Acho que já acabou, né? A copinha, que é a famosa Copa Juvenil lá, a Copa São Paulo, e que é muito importante porque é uma Copa que revela muitos jogadores de base dos clubes e coisa e tal. É uma Copa mais nova. E o grupo arco-íris da cidadania LGBT Plus voltou a acionar a Justiça do Rio de Janeiro contra o Flamengo porque existe uma ausência da camisa 24 para uso de jogadores da Copinha. Na ação protocolada sexta-feira, dia 10, eles alegam violação de direitos humanos e homofobia. A peça cita ainda falas de Angela Landim Machado, uma diretora do Flamengo, que foram consideradas preconceituosas. Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Disse a mulher na internet sobre as eleições de 2022. Ah, tá. Ou seja, é lógico que eles iriam atacar o Flamengo por conta disso, evidentemente. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome, né? É, pois é, o pessoal não gostou, lógico que não. Como assim? Faz o L, pô, lula lá e não sei o que lá. Evidentemente, tudo a ver, né? Pois bem, essa organização arco-íris solicitou um milhão de reais de indenização. E excelente questão essa, né? Afinal, o Flamengo é obrigado a usar o número 24, né? Assim, os números são distribuídos de forma aleatória num jogo de futebol, né? Tipicamente, os números menores são mais usados porque são mais fáceis de guardar, mas em tese não existe nenhuma regulamentação que obrigue a usar tal número ou que proíba tal número, né? E o mais curioso é o seguinte, é que os outros clubes também, muitos deles evitam usar o número 24, né? Não tem nada de mais, é apenas a escolha dos jogadores. Os jogadores que escolhem os números e nenhum jogador escolhe o número 24, não tem nada de mais. Ok, a gente sabe que no Brasil tem essa história do número 24 ser associado ao veado animal, né? O animal, o veado, e daí virou também uma forma pejorativa de se chamar homossexuais e coisa e tal. Vocês sabem disso, né? A origem disso é no jogo do bicho. No jogo do bicho, os animais são colocados por ordem alfabética, então o 24 é o veado, o 25 é a vaca, não é isso? Eu não vou saber direito, eu não conheço muito o jogo do bicho. Mas enfim, é o penúltimo número do jogo, são 25 animais esse jogo. E daí o pessoal começou a brincar com esse negócio do número 24 e coisa e tal. Mas a questão toda é a seguinte, isso não quer dizer nada. Quer dizer que o absurdo é esse, né? Você não se declarar número 24 quer dizer que você é homofóbico? Não, não quer dizer nada. Você só não quer passar a imagem de que você seja gay. Você não tem problema nenhum em ser gay, mas você não quer que as pessoas confundam uma coisa com a outra. Então, assim, realmente é uma ação que não me parece ter nenhuma lógica. Por que o pessoal faz essas ações mesmo que não tenha lógica nenhuma? Pelo motivo óbvio. A gente tá aqui falando sobre ela, não tá falando sobre ela? Então, o que o pessoal quer é justamente esse tipo de publicidade. Ele sabe que esse tipo de ação vai ter muita publicidade, as pessoas vão falar sobre isso. Mesmo que não tenha nenhuma lógica do ponto de vista judicial. E além disso, tem toda a militância judicial. A gente sabe que tem muitos juízes, muitos promotores, que embora a justiça deveria seguir estritamente a lei, e nesse caso não tem lei nenhuma que foi ferida aqui, não teve nenhuma intenção de nada, em coisa alguma, embora isso aconteça, o juiz às vezes pode querer dar uma de militante e falar não, é realmente, que absurdo, tem que usar 24, é obrigatório, tem que ter o número 24 no time, e coisa e tal. Enfim, eu acho isso aqui uma coisa sem sentido nenhum, uma besteira, e principalmente, por que estão fazendo contra o Flamengo, só porque a diretora do Flamengo falou contra as eleições do Lula? Olha, esse daqui também poderia ser encarado como o mesmo tipo de preconceito, que eles estão colocando aqui, né? Porque afinal, o Vasco também, de vez em quando alguém usa 24, mas não é muito comum não, tá? Em outros times também, o pessoal tem uma certa resistência a usar o número 24. Não porque não queira falar mal dos homossexuais, mas simplesmente porque a maior parte dos jogadores é heterossexual, ou quer que os outros pensem que é heterossexual, e usar uma camisa 24, fatalmente vai ter piadinha e coisa. Então não é o jogador que está fazendo essa associação, é a torcida, é o povo, né? Por mais que seja uma associação errada, que seja alguma coisa errada, a pessoa que é hétero, ela não quer confundir as pessoas a pensarem que ela não é hétero, que ela é homossexual, né? Enfim, essa é uma perda de tempo enorme, esse tipo de ação, né? E é o que eu falo para vocês, a questão é que isso chama atenção, sai notícia, o pessoal fala sobre isso, aí pronto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.